Mais uma vídeo aula do nosso curso de Shotcut. Nessa vídeo aula a gente vai utilizar o efeito de motion track, o rastreador de movimento, para poder fazer uma seta e acompanhando um determinado elemento do vídeo. No caso, esse rapaz vai ser acompanhado pela seta. Veja, você vai ver que é muito fácil de fazer. Então já convido você para se inscrever no canal e bora para o vídeo. Vamos lá, sem enrolação. Eu vou pegar o vídeo, eu vou abrir o arquivo, vou pegar aqui o vídeo que eu quero, clico nele, vou em abrir ou arrasto aqui para dentro do Shotcut. Eu vou pegar e vou agora arrastar o vídeo para Timeline. E o que eu vou precisar é de uma outra faixa de vídeo. Eu vou precisar clicar do lado, aqui veja, nessa área. Clico com o botão direito do mouse e eu vou em operações da faixa, adicionar faixa de vídeo. Muito bem. Agora eu preciso abrir um outro arquivo, que é a seta. Então você vai ter que ter uma setinha aí em PNG. Eu tenho ela aqui do site Pixabay também, ou você pode criar a sua própria seta. Essa é a seta, eu vou pegar e vou arrastar para dentro do Shotcut. Lembrando que tem que ser em PNG. O que é PNG? É um fundo recortado, para poder aparecer somente a seta. Então eu vou mostrar aqui para você. Eu vou pegar, vou clicar e vou arrastar para a parte de cima da trilha, para a trilha da V2 aqui. E veja, ó, primeiro, claro, eu vou cortar o ponto do vídeo aqui, peraí. Nesse ponto não, deixa eu ver aqui. Aí, o ponto do vídeo em que o rapaz some da tela. Eu quero acompanhar esse rapaz de azul aqui. Então vamos aqui, tá bom. Então eu vou cortar nesse ponto, vamos aqui, hein. Clico na trilha de baixo, S para poder dividir. E agora eu clico nesse pedaço e X. E eu vou pegar a seta aqui de novo, que ela desapareceu. Vou colocar ela aqui acima. Beleza. Vamos posicionar ela aqui, ó. Posicionei, preenchendo toda a trilha de baixo também, passando o mouse aqui nas bordas. Quando ficar uma setinha para os dois lados, você vai e arrasta para poder preencher todo o vídeo. Você vai ver que a seta, ela está muito grande. Então eu vou precisar diminuir o tamanho dela. Vou clicar na trilha da seta, filtros de vídeo, sinalzinho de mais. E vamos procurar na opção de filtros de vídeo. Eu coloco sempre em favoritos também. Mas você vai encontrar em filtros de vídeo, se você não usa e colocar nos favoritos. É bom você adicionar favoritos. Você coloca aqui, ó, nesse asterisco, tá? Basta você marcar e ele vai para cá. Ele vai ficar aqui também, só que ele vai ficar separadinho aqui para você. Os filtros que você mais usa. Então eu vou pegar o tamanho, posição e girar. Aqui, ó. Tamanho, posição e girar. E eu vou posicionar e vou diminuir. Veja, aparece aqui nas bordas. Esses quadradinhos eu clico, seguro e arrasto para poder diminuir. Deixa eu posicionar aqui, ó. Não, está muito grande ainda. Ainda, ainda está muito grande. Vamos diminuir mais. Aê, mais um pouquinho, peraí. Isso. E eu vou posicionar aqui acima do rapaz que a gente quer que acompanhe, tá? Ó, eu vou posicionar agora o vídeo aqui no início. Beleza. Vou arrastar aqui, ó. Só para mostrar para você, para indicar que eu quero fazer com que a seta acompanhe este rapaz. Então, muito bem. Agora eu vou clicar na trilha de baixo, que é a trilha do vídeo. E nós vamos aqui em filtros. Sinalzinho de mais. Eu vou procurar dentro de filtros de vídeo a opção na letra M de Motion Track. Ou rastreador de movimento. Dependendo da época que você pegar este vídeo, pode ser que o nome já esteja em português aqui. Mas, por enquanto, nesta versão está em Motion Track. Vamos clicar e agora o que eu tenho que fazer é, primeiro, dar o nome desse Motion Track. Então, eu vou colocar acompanhar. Acompanhar. Aê. Vamos pegar agora e vamos posicionar onde que eu quero acompanhar. Eu quero acompanhar neste rapaz. Aqui. Perfeito? Muito bem. Eu vou pegar outra coisa importante. Eu vou desmarcar o Show Preview. Eu vou desmarcar o Show Preview. E agora, vamos observar primeiro o Motion Track. Veja que a seta, por enquanto, ela não vai acompanhar. Vai apenas acompanhar este quadradinho. Ele tem que acompanhar. Mas não está acompanhando. Então, posicionei aqui neste rapaz. Vamos visualizar para ver? Olha lá. É isso que eu quero. Veja que este quadradinho verde, ele está acompanhando, acompanhando aqui o rapaz. Isso aqui é o rastreador de movimento. Ele já entendeu que eu quero que acompanhe este rapaz. Agora, veja. Agora, veja. Vamos aqui clicar em Analisar. Depois eu vou tirar este quadradinho também, tá bom? Vamos aqui em Analisar. Veja que vai começar um processo aqui, ó. De análise. Ele está criando este Track Motion. Este Motion Track com o nome Acompanhar. Ele está criando aqui para mim. Beleza? Vamos aguardar até finalizar 100% o processo. Eu não mudei aqui nada de algoritmo. Aqui nada, tá? Eu só coloquei aqui em Analisar mesmo. E coloquei para poder ele entender que eu quero que acompanhe este rapaz. Pronto. Ele já analisou aqui para mim. Vamos visualizar de novo, ó. Olha lá. Perfeito. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar na trilha da seta. Na trilha da seta. Veja. Eu tenho aqui já o tamanho posição e girar, né? Que eu tinha adicionado para poder redimensionar. E veja. Eu vou ter aqui a opção, aqui abaixo, ó. Das pré-definições. Veja. Eu tenho essa opçãozinha. Isso aqui é para você carregar os quadros-chave do Motion Track que eu acabei de criar. Então, eu vou pegar e vou clicar nesse botão. Veja que aqui eu tenho Motion Track. Eu tenho que escolher. Veja que foi criado. Lembra que a gente criou aqui o acompanhar? Então, agora eu vou clicar em acompanhar. Aqui nós temos o ajuste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar e eu vou ter que escolher. Eu vou escolher a opção de Relative Position. Ó. E agora eu vou clicar em aplicar. Veja agora. Agora, a seta, ela vai junto. Olha só. Só que você vai falar assim. Ah, se eu renderizar o vídeo, vai ficar esse quadradinho verde? Vai. Se você renderizar o vídeo dessa forma, vai ficar o quadradinho verde. Mas você pode corrigir isso. Voltando aqui na trilha do vídeo. A trilha de baixo. E desmarcando aqui em Motion Track. Desmarca Show Preview. O Show Preview é só para a gente visualizar. Para ver se realmente está funcionando. Para acompanhar o que a gente quer. Agora, você pode desmarcar. Mas, mesmo assim, a seta vai continuar acompanhando. Veja. Olha só. Veja que fica aqui esse quadradinho. Não tem problema. Tá bom? O quadradinho foi só para demarcar a área. Mas isso aqui não vai aparecer na renderização. E quando eu terminar de renderizar o vídeo, de exportar o vídeo, você vai ver que ficou desse jeito aqui. Olha lá que legal. Então, se você gostou dessa videoaula, convido novamente para que você se inscreva no canal. Na descrição eu vou deixar mais vídeos aí. Um link com uma playlist com vários vídeos de Shotcut para você. Até o próximo. Muito obrigado.